Mesmo com medo, decidiu descer e conferir. À medida que descia, cada degrau de madeira podia se sentir medo e curiosidade também. Finalmente, quando chegou à sala, ficou espantada ao ver si mesmo conversando com uma amiga. A amiga essa, que por ter revelado todos os seus defeitos, ela resolveu dar um fim àquela amizade. Em um momento crítico, um momento de baixa, todos preferiram abandoná-la. Essa amiga, que mesmo sabendo dos riscos, de ser sincera hoje em dia, preferiu arriscar e lhe contar todos os seus defeitos. E ganhou como prêmio, o rompimento daquela amizade. Existem muitos relatos sobre sonhar com a escada de madeira. Nesse vídeo, você saberá o significado desse tipo de sonho. Eu sou Harrison e esse é sonhos e seus significados. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Assim como as escadas, que nos colocam de cima para baixo, muitas vezes, estamos em baixa. E muitos acreditam, que iremos permanecer por lá. Os sonhos, com a escada de madeira, são sonhados por pessoas, que de algum modo, perceberam que o sobe e desce. O sobe e desce dessa vida, é algo real. Perceberam, escada de madeiras simples, madeiras extravagantes, ou até mesmo, no estilo clássicas. Muitos se perguntam, o que significa? Qual seria, a mensagem desse sonho? Segundo a corrente exotérica, a aparição de uma escada de madeira, em nossos sonhos, revela a percepção natural da vida. Compreender, que nossas proezas, nossas conquistas, irão passar por altos e baixos. Que nada no universo, é totalmente estável. Compreendendo isso, a pessoa que sonhou, com a escada de madeira, começa a entender, que as dificuldades, que lhes são apresentadas nessa vida, sempre irão existir. Em momentos de alta, momentos de baixa, e seja em qualquer momento, nós, seres humanos, iremos precisar da ajuda de uma terceira pessoa. E lembre-se, em nossa jornada, iremos precisar de uma ajuda, e essa ajuda virá de onde menos se espera. Eu vou ficando por aqui, curta esse vídeo, compartilhe, até mais. E lembre-se, eu vou ficando por aqui, curta esse vídeo, compartilhe, até mais. E lembre-se, eu vou ficando por aqui, curta esse vídeo. E lembre-se, eu vou ficando por aqui, curta esse vídeo.